Então, obrigado, Roberto, pelo convite. Então, eu também posso ver os comentários aqui, então vocês podem me escrever no chat e perguntar diretamente. Então, o título dessa palestra é Como um passeio leitório se transforma no queijo suíço. E isso trabalha ainda em mandamento, um trabalho grande, com Julien Poisson, da França, de Paris. Certo? Eu não sei se vocês vão ver muitos resultados novos aqui, mas eu vou tentar explicar um pouco a história atrás desse trabalho. Então, o que é a estrela aqui nesse trabalho? Isso que nós chamamos de passeio aleatório simples. Certo? Passeio aleatório simples. Isso é o objeto fundamental. E, na verdade, isso é um objeto que vocês já podem ver no primeiro curso de probabilidade. Na verdade, a ideia é bem simples. Então, imaginem que vocês vão lançar uma moeda muitas, muitas, muitas vezes. Digamos, uma moeda honesta. Então, 50% dos casos a moeda cai cara, 50% dos casos a moeda cai coroa. E, para modelar isso matematicamente, vocês podem usar o passeio aleatório simples. Então, como vocês fazem isso? Então, o que vocês querem saber? Por exemplo, vocês gostariam de saber quantas vezes cai cara? Quantas vezes cai coroa? Qual é a relação entre as vezes que cai cara e coroa? E uma maneira de modelar isso é assim. Então, o resultado do primeiro lançamento, vocês vão chamar de, digamos, X1. Então, X1 vai ser cara e coroa, dependendo do resultado. O resultado do segundo lançamento, chamamos de X2. Que pôs a cara e coroa. Então, o resultado do terceiro lançamento, chamamos de X3, assim nós podemos continuar. E, como são matemáticos, então, em vez que X1 é igual a cara ou coroa, digamos, igual a 1 ou menos 1. Onde 1, digamos, é para cara e menos 1 para coroa. Então, qual é a estrutura aqui? E, claramente, quando nós lançamos essa moeda, os resultados são independentes. Então, X1 são lançamentos independentes. E a probabilidade que no enésimo lançamento, o resultado é 1, que, digamos, significa coroa, o menos 1 é igual a 1 meio. O que agora eu passei ao autório, e simplesmente esse somatório aqui. Somatório X1 mais X2 até Xn. Que, numa forma mais breve, escrevemos assim. Então, vocês podem ver se Sn é igual a 0. Isso significa que o número de caras é igual ao número de coroas. Se Sn é grande, significa que tem muito mais caras do que coroas. E se Sn é muito negativo, significa que tem mais coroas do que caras. Certo? E agora, isso também podemos generalizar aqui. Isso seria um passeio aleatório em dimensão 1. Nós também podemos modelar isso como passeio aleatório em dimensão D. Nesse caso, em vez de 1 ou menos 1, o resultado seria EI. É. Pode tomar o valor EI com a probabilidade de 1 sobre 2D. O que é esse EI agora? Isso é um vetor, porque nós temos D dimensões, onde D é um número, 1, 2, 3, 4. E esse EI é um vetor que em todas as entradas tomam valor 0, exceto na iésima entrada, onde é 1. Também pode ser. Minus 1. Isso é iésima entrada. Iésima entrada. Eu acho que o Tertuliano, ele falou sobre o passeio aleatório. Ele mostrou um vídeo do passeio aleatório simples em dimensão 2. Isso é o passeio do bêbado. Eu acho que ele usou o Roberto como exemplo. Então, nesse exemplo, o que acontece é... Nesse exemplo, o que acontece é que cada passo, o passeio, o bêbado, pode pular para quatro direções diferentes. Para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Próximo passo, pode pular para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Então, isso seria um passeio aleatório de dimensão 2. E agora eu vou supor generalidade. Então, um desenho possível... Isso seria uma dimensão 1, talvez. Um cara assim. Talvez comece com 0. Depois pula para 1. Talvez pula para 2. Depois vai cair para 1. Para 0. Para menos 1. Para 0. Isso seria um exemplo possível. Ok. Então, mais ou menos claro o que é esse passeio aleatório simples. Beleza. Então, o que nós sabemos sobre esse cara... Os dois populistas. O que nós sabemos sobre esse cara... Existem alguns fatos básicos. Onde básico não significa que é fácil de mostrar. Mas que são fatos que geralmente você pode ver no primeiro curso de probabilidade. O primeiro fato é o que nós chamamos de lei dos grandes números. que diz... Que diz... Se nós dividimos... Se nós dividimos SN por N... No limite... Está a 0. No certo sentido. Quando N vai para o infinito. Então, o que significa isso? Na verdade, isso é um fato de vida que vocês conhecem. Pensando de novo nas moedas... Se a moeda é honesta... Vocês vão esperar que em 50% dos casos... Mais ou menos... Vai cair cada... E em 50% dos casos vai cair coroa. Pela definição de SN... Quando exatamente 50% dos casos nós temos coroa... Exatamente 50% cada... SN é 0. Então, isso simplesmente significa que para N bem grande... Que é mais ou menos 50% dos casos cair cada. Então, basicamente o fato é que nós sabemos intuitivamente... Mas nós podemos provar isso. Nós podemos provar isso. Então, isso se chama lei dos grandes números. Temos um segundo fato... Que talvez seja menos bem conhecido... Que se chama teorema central do Linde. E aí a pergunta é a seguinte... Quando nós temos essa moeda honesta... E nós vamos lançar essa moeda, digamos... 100 vezes... Então, nós esperamos que mais ou menos 50% dos casos vai cair cada... Mas, como cada lançamento é tipo um experimento aleatório... Geralmente, o que vai acontecer é que não vai cair exatamente 50%... 50 vezes cada... Vai ser 51... 52... 52... 48... 46... Vai ser um certo número aleatório... Mas que vai ser bem próximo de 50%. Né? Mas vai ser um número aleatório. Porque o que nós fazemos... Nós não podemos prever o que vai acontecer. Tem que ser algo aleatório. Então, a pergunta agora é... Nós podemos quantificar isso? Nós podemos dizer algo sobre essa distribuição? Qual aleatório é esse número de caras que de fato vai cair? Podemos dizer algo sobre isso? A resposta é sim. E isso se chama teorema central do Linde. Que diz, se em vez de dividir por N... Nós dividimos S N apenas pela raiz... Então, por algo bem menor do que N. Né? Então, isso no limite converge para algo... Que nós denotamos geralmente assim... N01... Que se chama distribuição normal padrão. Distribuição... Normal padrão. Normal padrão. Isso é o que nós chamamos de variável. Alguém de vocês já sabe o que é isso? Essa distribuição normal padrão. Ou distribuição caustiana também. Que ela? Ok. Ok. Então, tem alunos que sabem isso. Mas eu acho que o resto também tem uma boa chance que vocês já viram isso sem saber. Então, eu vou mostrar o vídeo. Espero que isso vai dar certo. Então, temos que assistir o anúncio. A maniagem é maravilhoso. E para que eu pergunto... O que é isso? É. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. A distribuição normal padrão. Essa curva gaussiana. Então o que aconteceu? Nesse vídeo, nós tivemos um monte de pequenos bolinhos, certo? E em cada instante, cada bola teve que fazer uma decisão. De ir para esquerda ou direita, esquerda ou direita, esquerda ou direita. Isso acontece com a probabilidade do meio, cada vez. Certo? E como vocês viram que a maioria das bolas caiu no meio, mas alguns ao lado do meio, alguns um pouquinho mais ao lado do meio. Certo? Mas vocês podem ver que tem uma certa regra aqui. E essa curva, essa função se chama realmente, essa distribuição normal para RAM. E esse teorema aqui se chama teorema central do limite, não apenas teorema limite, mas central limite. Porque mesmo se nós modificarmos agora o nosso experimento um pouquinho, temos a bola não apenas poderia um passo para a esquerda, um passo para a direita, mas três passos para a esquerda, três passos para a direita. No final das contas, nós vamos ver a mesma imagem. Então essa distribuição é central, no certo sentido. Ok. Então eu espero que isso fique mais ou menos claro. Senão vocês podem perguntar claramente. Então esses são dois fatos que vocês geralmente podem ver no primeiro curso de probabilidade. Agora temos um fato que é um pouco menos básico, no sentido que ou vocês podem ver esse fato num curso avançado de mestrado ou num primeiro curso de doutorado. E qual a motivação para o próximo fato? Quando nós falamos sobre a lei dos grandes números, eu teremos a centrar o limite ao que estamos olhando de fato. Vamos ver. Então nós temos aqui o nosso passeio altúrion. Começamos zero, talvez pura para um, para dois, para um, para menos um, talvez para menos dois, para um. E digamos aqui, esse é o tempo N. Então aqui tempo um, tempo dois, tempo três, tempo quatro. E aqui, essa posição, isso seria SN. Então o que acontece aqui, aqui e aqui, nós realmente estamos olhando apenas para esse último ponto. Então o que também seria interessante olhar todos esses pontos ao mesmo momento. Assim nós obtemos basicamente uma função. E agora nós podemos nos perguntar o que acontece com isso. Podemos dizer algo com isso, quando é N grande. Sobre todos esses pontos, ao mesmo momento, é exposto assim. Isso é um fato que com certeza é bem menos básico. Como escrever? Fato assim. Fato bem menos básico. Então eu vou formular o resultado e depois vou explicar um pouco. Então, o resultado diz o seguinte, que nós podemos definir uma função aleatória. Aleatória. Assim, que nós vamos chamar essa função de W. Então isso é uma função de T. E que depende de um parâmetro N. Então o que nós fazemos? Nós olhamos o nosso parcialtório. No tempo N vezes T. E nós tomamos a parte inteira. E nós dividimos isso por raiz de N. Então, o que acontece aqui? Se T é 1 sobre N, esse produto é 1. Então, para T igual a 1 sobre N, nós olhamos, nós estudamos S1. Se T é 2 sobre N, N vezes 2 sobre N, 2. Nós olhamos a S2. Se T é 3 sobre N, nós olhamos a S3. Então, assim, nós temos uma função aleatória, que basicamente nós podemos imaginar como essa função aqui. E essa função também converge para uma outra função. Essa função se chama movimento browniano. Movimento browniano. Alguém de vocês já ouviu falar desse movimento browniano? Ok. Ok. Beleza. Beleza. É. Foi esperado, na verdade. Como eu disse, isso é um fato bem menos básico. Então, esse movimento browniano tem uma história longa. Então, na verdade, esse nome browniano não vem de um matemático, mas de um biólogo. Então, teve um biólogo que se chama Brown. E ele fez uma observação. Então, o que ele fez? Ele colocou pequenos graus de polen. Eu acho que é mágoa. Certo? Ele observou que os pequenos graus de polen tiveram um movimento errático. Se movimentaram o tempo inteiro. E ele não sabia por que isso aconteceu. Porque, normalmente, quando tem um movimento, tem que ser de coisas que vivem. Então, primeiro ele achava que os primeiros graus de polen, o pó também funciona, são pequenos bichos. Mas, um pouquinho depois, ele percebeu que não são bichos. Mas, o que está acontecendo? Que água... Na água tem moléculas. Certo? E, por causa de uma temperatura positiva, as moléculas estão movimentando o tempo inteiro. E, agora, as moléculas de água estão batendo o tempo inteiro, com os pequenos graus de polen, de todas as direções. Então, batendo quantas partículas de polen o tempo inteiro, de todas as direções. E, por causa disso, essas partículas, tipo, tem esse movimento errático. Eu tenho um pequeno vídeo aqui. Desculpa. Um vídeo bem curto. Claramente, como um anúncio. Ele observou, basicamente, isso aqui. Certo? Então, parecem realmente bichos, né? Mas, basicamente, o que acontece é por causa das moléculas de água que estão batendo contra essas partículas de pó. Por causa disso, tem esse movimento. E, na verdade, essa observação foi usada para finalmente mostrar que átomos existem. Então, basicamente, o movimento browniano é uma função aleatória que tem um movimento errático. Talvez comece com zero e faça algo assim. Isso seria um exemplo de um movimento browniano. Uma função aleatória com esse comportamento. Onde vocês viram também esse movimento errático? Vocês têm uma ideia? Eu espero que isso é o nome certo. Provespa? Eu espero que isso é... É, exatamente. De flutuação monetária. Exatamente. E, na verdade, o movimento browniano é usado para modelar essa flutuação monetária na Bovespa. Isso foi observado, acho que a primeira vez no início do século XX, mas ninguém se importou para isso. Isso foi redescoberto nos anos 70, por Brown, por Black Schools e Merton, três matemáticos. E eles ganharam o prêmio Nobel para isso, para essa observação. Que nós podemos usar esse movimento browniano para fazer essa modelação da Bovespa. Certo? Então, isso também é um objeto bem fundamental, bem central. Porque, por um lado, nós podemos usar isso para modelar essas flutuações monetárias. Por outro lado, dá para explicar esse movimento errático dessas partículas de Bovespa. Então, para duas situações totalmente diferentes, o mesmo objeto. Então, isso é uma função aleatória com esse comportamento errático, que, basicamente, é a versão contínua do passeio aleatório. Espero que isso faça sentido para vocês. Vocês entendem mais ou menos agora o que o movimento browniano? Vocês têm uma visão para isso? Então, caso não, vocês podem perguntar. Então, isso é um fator bem menos básico. Para mostrar, para mostrar, então, claramente, não vou falar sobre demonstração, mas só vou dizer uma coisa. Para mostrar essa convergência aqui, um fato que é muito, muito, muito importante. que partes diferentes do passeio aleatório são independentes, né? Então, por exemplo, essa primeira parte, até tempo 4, é independente dessa parte aqui, né? Então, sabendo o que acontece aqui, não tem influência nessa parte aqui, né? Se é realmente usado. Então, esses são três fatos não básicos, mas realmente importantes, né? Esse último exemplo do movimento browniano também me explica por que nós queremos entender esses passeios altos e esses movimentos brownianos. Agora, na minha palestra, o objeto de interesse é um pouquinho diferente. O assimilamos de interesse. E esse aqui, esse RN, que conjunte todos os pontos visitados. Esse zero, esse um, esse dois, esse N. Em inglês, isso seria o volume. Em inglês, se chama também range. Do passeio aleatório simples. E, a, esse, certo? Então, nós conseguimos entender isso, né? Por que isso é mais complicado do que entender essa convergência aqui? Como eu disse, um fato realmente importante para entender essa convergência aqui é o fato que no passeio aleatório, partes diferentes são independentes, né? No volume, isso não é verdade, porque o passeio todo pode fazer uma coisa assim, pode ter uma intersecção aqui. Então, como nós estamos interessados nesse conjunto aqui, né? Nós também temos que entender essas intersecções entre tempos diferentes. Então, tem menos independência. E, geralmente, a probabilidade, quando nós não temos independência, isso dificulta bastante. Mas, ainda, isso, um objeto clássico, nós temos também algo, um tipo, lei dos grandes números. Então, nós sabemos que o número de pontos visitados, o N, isso também converge para uma certa constante que nós chamamos de KT. ou que isso, isso é a probabilidade que o passeio todo comece no ponto zero e nunca mais vai visitar o ponto zero. Nunca mais vai visitar o zero. Nós sabemos que isso é zero em dimensão 1 e 2, mas é positivo em dimensão 3 e maiores. Então, em dimensão 3 e maiores, o número de pontos visitados iria de ordem N, né? Isso seria a lei dos grandes números, seria de ordem N. Agora, de novo, nós gostaríamos de saber como é a flutuação em torno desse valor médio. Quando nós falamos de uma flutuação, nós falamos do teorema central do limite. E o que nós sabemos, nesse caso, quando a dimensão é pelo menos 3, 2 também tem um resultado similar, mas porque 3 é importante aqui, porque essa probabilidade, de novo, quando a dimensão é 1, 2 e 0, isso simplesmente significa que a dimensão 1 e 2, que o passeio bebador sempre vai voltar para casa. Mas não em dimensão 3. Então, o que desses teorema central do limite? Isso aqui. Que o volume, o número de pontos visitados, menos N vezes S limite de KpD, dividido por A, N, também converge para essa distribuição normal. Então, de novo, eu ainda não expliquei o que é A, N, mas, de novo, nós podemos ver essa distribuição normal. Então, é realmente um objeto bem central. Então, vale a pena entender esse objeto aqui. Onde aqui? A, N é o quê? E raiz de N log N ser a dimensão 3 vezes uma... Vou ignorar isso. E raiz de N ser a dimensão por menos 4. Então, isso realmente significa que essa dimensão 3 é uma dimensão crítica, num certo sentido. Porque em dimensão 2, esse valor é zero. Esse valor positivo é uma dimensão 3. Mas, para ter essas fluctuações, não basta dividir por raiz de N, mas temos que dividir por raiz de N log N. Isso, basicamente, quando temos que dividir por algo maior, significa que nós temos mais correlações, mais interações. O que também faz sentido. Quando você tem uma dimensão baixa, é muito mais fácil voltar para um ponto que você já visitou. Quando você tem uma dimensão mais alta, é muito mais difícil voltar para um ponto que você já visitou. Então, tem menos interações. E isso é refletido no fato que a partir da dimensão 4, dividimos pela raiz de N. como no teorema central do limite usual. Certo? Mas dimensão 3, realmente, é uma dimensão partícula. Então, esses dois resultados descrevem um pouco o comportamento típico. Agora, também vale a pena perguntar, mas qual a probabilidade que o número de pontos é realmente menor do que N vezes KD? Qual a probabilidade? E quando falamos sobre isso, nós falamos sobre um evento de grandes desvios. vamos ver. Então, a pergunta aqui é qual a probabilidade que o número de pontos visitados é realmente menor do que B vezes N? Opa. O que é isso, mais ou menos? Onde aqui B é menor a esse KD? Então, qual a probabilidade de que o passeio de torno visita menos pontos do que usualmente? Então, o que vai acontecer provavelmente, nesse caso, é que ele vai voltar muitas, muitas mais vezes para pontos que ele já visitou. essa pergunta é realmente difícil. Então, isso foi um problema aberto por muito, muitos anos e matemáticos extremamente fortes tentaram resolver isso e, finalmente, no início do ano, dos anos 2000, esse problema foi resolvido. Então, o que diz esse teorema? Essa probabilidade aqui, que o volume é menor do que B vezes N, se nós tomarmos o logaritmo dessa probabilidade, nós dividimos por N elevado a 1 menos D sobre 2 sobre D. Nós tomamos o limite quando N vai para infinito. Então, isso converge para menos 1 sobre D vezes I de B. Certo? Onde esse I de B é onde I de B tem uma certa função que, infelizmente, não é uma função simples. Isso é o mínimo. Então, nós tentamos minimizar algo de um meio integral, veja que vocês já sabem o que é integral, módulo gradiente de φ de x ao quadrado de x onde π é uma função atalque e φ diferenciável e a derivada é integrável. Eu vou explicar isso pouco a pouco. é a integral de φ de x ao quadrado de x igual a 1 e tem mais uma condição a integral de 1 menos exponencial de menos k d φ de x ao quadrado de x é menor ou igual do que B. Então, vou dar uma olhada e depois vou tentar explicar isso um pouquinho. Então, vamos tentar entender isso. Então, primeiro, isso com quanto eu vou ignorar. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma probabilidade. Uma probabilidade é sempre um número entre 0 e 1. Certo? Entre 0 e 1. Agora, desse número nós tomamos o logaritmo e quando vocês tomam o logaritmo de um número entre 0 e 1, o resultado vai ser um número negativo. Certo? Vai ser um número negativo. E por causa disso, temos esse menos aqui. Agora, tomando em conta isso aqui, o que isso significa, basicamente, que essa probabilidade essa probabilidade é mais ou menos dessa ordem, é exponencial menos n elevado a 1 menos 2 sobre d sobre d e de b. Isso que significa isso. depois vou dizer provavelmente mais algo sobre isso aqui, mas vamos acertar por um momento. Então, um objeto central necessário é essa função i de b. de b. Então, vamos tentar entender isso. Então, primeiro, temos o mínimo aqui. Então, o que acontece? Aqui nós calculamos uma certa integral e nós usamos o resultado de uma integral e um número. No final, nós escolhemos um número. Ok? E nós calculamos a integral de uma certa função que nós chamamos de φ. Então, o que nós fazemos? temos uma certa classe de funções φ que satisfaz essas três conexões aqui que ainda vou comentar. Isso é um certo conjunto de funções. Temos um certo conjunto de funções satisfazendo essas três propriedades. Para cada uma dessas funções, vocês vão calcular gradiente. Vocês sabem o que é gradiente? Beleza. Beleza. Gradiente. Ok? Então, vocês calculam as derivadas. Todas as derivadas, toda a componente. Vocês tomam o quadrado disso e depois vão integrar isso. Vocês fazem isso para cada função que satisfaz essas três conexões. Então, vocês vão obter números diferentes. E o valor dessa função aqui e o menor número vocês vão obter fazendo isso. Isso é o significado desse mínimo. o que acontece aqui? Aqui nós temos o gradiente, então, uma derivada. Então, como nós podemos minimizar a integridade de uma derivada, como nós podemos escolher a função? Nós podemos escolher uma função que é simplesmente constante. O que acontece quando nós temos uma função constante? a derivada de uma função constante é zero. Quando integramos isso, é zero. Certo? Como nós temos um valor absoluto aqui, o resultado não pode ser menor do que zero. Então, parece que isso é uma maneira extremamente complicada para escrever zero. Mas, na verdade, não é assim. Não é assim. Não necessariamente. nós não podemos escolher basicamente uma função constante. Alguém pode ver por que nós não podemos escolher aqui uma função constante? Temos uma certa condição aqui. Nós queremos exatamente quando nós vamos tomar a função a integridade que é sobre todo espaço, R e D. Sobre um espaço infinito. quando nós tomamos a função, nós calculamos o quadrado, nós integramos isso, a integral tem que ser 1. Então, função constante pode ser constantemente igual a zero. Nesse caso, a integral vai ser zero, não 1. Ou a função constante pode ser estritamente positiva, estritamente negativa, não faz diferença porque nós tomamos um quadrado aqui. Mas, nesse caso, a integral vai ser infinita. Então, nós não podemos escrever uma função constante. Então, a função tem que ser provavelmente constante por algum tempo, mas tem que cair. Então, não pode ser tão simples assim. Também tem que ser diferenciável, porque nós calculamos aqui as derivadas, e temos que satisfazer essa condição aqui. O que significa essa condição aqui? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, nós temos 1 menos essa exponencial aqui, a integral tem que ser menor igual do que o número b. Vamos pensar um pouco. O que acontece? é isso. Digamos, digamos, fio de x é muito grande, muito grande mesmo, digamos infinito. Só para pensar melhor. Digamos, é infinito. Então, aqui nós tivéssemos exponencial de menos infinito seria 0. Se fio de x é muito perto de infinito, isso aqui é 0. e nós de fato estamos integrando a função que é igual a 1. Se fio de x agora é 0, esse exponencial de 0 é 1. Então, nós temos 1 menos 1 aqui, a integral seria 0. Então, como isso tem que ser menor igual do que b, a integral de fio tem que ser igual a 1, então, provavelmente o que vai acontecer é que a função certas partes vai ser bem grande, mas também tem que cair relativamente rápido depois, para que essa diferença é pequena, para que isso é bem perto de 1, o fio de x bem perto de 0. Isso faz mais ou menos sentido? Então, em particular, se b, se pensamos em b, muito pequeno, quase 0, quase 0, isso significa que essa exponencial tem que ser quase um tempo inteiro perto de 1, ou fio de x tem que ser quase um tempo inteiro perto de 0. Mas se fio de x é tempo inteiro perto de 0, mas a integral de fio também tem que ser 1, então fio não pode ser perto de 0 tempo inteiro. Provavelmente, nesse caso, o que vai acontecer é, a função vai ser, digamos, bem grande, para que a integrada função é 1, mas depois vai ser realmente perto de 0. Então, isso, eu acho que vai ser a função fio para b pequeno. b pequeno. Provavelmente, a função que vai minimizar isso aqui. ok. Então, espero que isso seja mais ou menos claro. Então, vamos continuar. Beleza. Então, quando você tenta mostrar um resultado assim, você precisa de uma certa ideia, você precisa ter uma ideia de o que está acontecendo. e os autores, talvez vou dizer quem mostrou isso. Então, primeira vez, isso foi mostrado em 2001, por Fandenberg, Boothausen, então, Fandenberg trabalha na Inerteira, Boothausen na Suíça, então, na Holanda, na Holanda. ele foi o meu orientador de doutorado, né, foi o nosso Enerso, e depois foi adaptado em 2011 na dissertação, na, como se diz, dissertação de doutorado, um caso que se chama Fittra, Fittra, Fittra. Ok. Mas, qual foi a ideia cada vez que nós estamos analisando uma propriedade que provavelmente é pequena, e isso está acontecendo aqui, isso vai fazer, nós temos que entender qual é a melhor estratégia, estratégia para o passeio autório de minimizar o seu volume, de minimizar o número de pontos visitados. Qual é a melhor estratégia de fazer isso? Nós sabemos que isso é muito difícil, porque a propriedade é bem pequena, mas então, nós temos algo onde a propriedade é bem pequena, então, ainda mais importante achar o melhor caminho de ainda fazer isso, de algo muito improvável. então, qual é a royirística que eles deram esses três caras aqui, Van den Berg, Portaus, Nintenholender, eles deram uma royirística, eles não sabiam de como mostrar isso, mas isso foi a ideia, né, royirística é a estratégia do queijo suíço, estratégia do queijo suíço. Então, a ideia deles foi que o passeatório se comporta como o queijo suíço, o que significa isso? Então, vou tentar o diferente, talvez, ok, Beleza, então, o que vai acontecer é que o passeatório vai ficar basicamente o tempo inteiro numa bola de raio N elevado a 1 sobre B, e vai tentar visitar basicamente cada ponto, né, mas vai deixar buracos aleatórios pequenos, né, então, esses buracos são os pontos não visitados pelo passeio aleatório, então, vai tentar visitar a base de todos os pontos, né, mas vai deixar esses buracos pequenos, né, e, ok, esses buracos tem uma relação com essa função fita, então, se vocês olham para essa imagem, então, todos os pontos verdes são os pontos visitados pelo passeio aleatório, então, se vocês olham para isso aqui, isso realmente parece o que eles fizeram, né, então, a ideia deles foi que o passeio aleatório está seguindo essa estratégia, né, e como essa ideia em mente foram capazes de mostrar esse resultado, né, mas, na verdade, eles nunca, eles nunca mostraram que o passeio aleatório realmente está fazendo isso, isso ajudou nas contas, mas eles nunca, nunca mostraram que isso realmente aconteceu, né, para vocês entenderam mais ou menos essa imagem, beleza, é um trabalho bem grande, então, esse jornal é o melhor jornal na matemática. Ok, então, isso é a estratégia do queijo suiço, e o objetivo, o meu objetivo, junto com o meu colaborador é realmente estabelecer essa estratégia, mas, para formular isso, agora, eu tenho que explicar outro modelo, né, e aqui, realmente, é difícil achar uma tradução boa, então, eu vou usar nome e leis, e depois, vou oferecer uma tradução, random interlacement, isso é um novo modelo, então, interlascimentos aleatórios, não sei se isso faz sentido, ou não, interlascimentos, eu não sei se isso é português, ou não, raciamentos aleatórios, então, isso é um novo modelo, não sei se isso faz sentido, né, e agora, vou tentar explicar esse modelo aqui, e vou motivar um pouco, que esse modelo aqui, temos uma relação com esse queijo suíço, pelo menos, isso que eu e o Julián nós achamos, nós estamos tentando mostrar isso realmente, né, então, para explicar isso um pouquinho melhor, eu preciso de introduzir mais notação, né, entrelazamentos, 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 então, eu preciso de mais notação, então, vamos dizer que nós temos um certo conjunto, um subconjunto A, é um subconjunto, diese D, que talvez, não sei, sim, faço algo assim, sei lá, digamos, isso é um subconjunto A, então, nesse caso, para todo o X, M A, estou definindo essa quantidade, E A de X, eu sou um E, né, isso é a probabilidade que o passeio aleatório começa no ponto X, no caso do X, né, mas depois, nunca mais vai visitar esse conjunto A, para todos os N maiores do que o 1, né, isso é basicamente a probabilidade de fugir do conjunto A, de fugir, de fugir, de fugir do conjunto A, então, esse E A de X, e defino como a probabilidade de fugir do conjunto A, o passeio aleatório começa no conjunto A, mas depois vai, vai, só uma coisa, esse A, o passeio aleatório está girando em cima do ZD, é isso? Sim, 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 aí você define esse A, aí você define esse A e você quer saber dele ir embora, tá? exatamente, exatamente. Então, a primeira observação, quando isso é positivo, isso significa que o nosso X tem que ser na fronteira de A, não pode ser no interior, se o X é aqui, então o próximo passo só pode ser para um ponto dentro de A, né, então isso já significa que o nosso X é na fronteira de A, então isso é símbolo para a fronteira de A, de A, certo? Então, vamos tentar entender isso um pouco, então, digamos, o nosso ponto X0, digamos, esse aqui, esse ponto aqui, né, quando o passeio aleatório começa nesse ponto Xzinho por pular para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, são essas quatro possibilidades, mas cada vez ela vai pular para um ponto M A, né, então, E A de X0 e simplesmente Z, nesse caso, não dá para fugir diretamente. digamos, nós temos um ponto X1 aqui, então, para fugir, agora é possível, mas para fugir, o passeio tem que ir, tem que subir um pouco, tem que ir para lá, opa, tem que ir para lá, e agora, finalmente, poder realmente fugir. Então, nesse caso, o que vai acontecer, é que isso aqui tem que ser pequeno, né, pelo menos, isso é a nossa intuição, porque realmente é muito difícil fugir mesmo, né, não tem muitos caminhos que ajudam para fugir. Mas, agora, se o nosso, digamos, X2, digamos, aqui, ó, é muito mais fácil de fugir, né, que simplesmente andar para lá. Então, nesse caso, E A de X2 vai ser grande. Então, perto de 1, isso significa grande aqui. Isso é claro? Essa definição? Então, quanto mais perto da bola, mais fácil. É, exatamente. Exatamente. e também você pode ver que se você conhece essas probabilidades, você também tem uma ideia sobre a geometria do conjunto A, né, porque, por exemplo, X1 E na bola e tem muitos pontos aqui. Todos os pontos devem usar uma bola de A, então, tem muitos pontos ao redor de X na bola de A, né, mas ainda é muito difícil de fugir porque tem que fazer esse caminho estreito, então, quando, quando isso é muito pequeno aqui, né, significa que provavelmente onde esse ponto E tem esses pequenos braços aqui. Então, isso te dá algo, isso te dá informação sobre a geometria do conjunto A. Isso é uma maneira de estudar a geometria de A. E quando isso é grande, basicamente significa que quase todos os pontos perto do X2 não são pontos de A. Tem mais perguntas, dúvidas? Ok. Ok. Então, esse E de A também tem um nome, isso não é muito importante, mas talvez vocês não veem isso na vida de novo, então, esse E de A se chama medida de equilíbrio, se chama medida de equilíbrio. equilíbrio. E brilíbrio. Beleza. E, finalmente, nós vamos definir o que nós chamamos a capacidade de A. O que nós fazemos aqui, nós somamos sobre todos os pontos na bola de A, e nós somamos essas probabilidades. Então, em um certo sentido, se a capacidade é bem grande de um conjunto, é muito fácil de fugir desse conjunto. Essa capacidade é pequena e muito difícil, muito difícil de fugir. Certo? capacidade dá uma noção de qual difícil é fugir desse conjunto. E, se nós pensarmos também, também dá, também quantifica, deve ser de toquejo suíço a capacidade deve ser dessa ordem aqui. Então, isso deve ser a ordem da capacidade do que justiça. Não vou explicar por quê. A capacidade também serve para quantificar qual fácil é visitar um certo conjunto. Por quê? Por quê? vamos olhar esse ponto X1. Eu disse, nós queremos olhar para a probabilidade de fugir. Então, começar no ponto X1 e vamos tentar fugir. Agora, nós podemos reverter isso, nós também podemos, então, esse cara vai para o infinito, nós podemos começar no infinito e tentar visitar esse ponto X1. Nós podemos tentar fazer que o primeiro ponto em A que nós visitamos é X1. basicamente, nós começamos no infinito e tentamos visitar X1. Se nós calculamos a probabilidade de que X1 é o primeiro ponto visitado em A começando no infinito, esse número também seria igual a isso aqui. Capacidade grande também significa que é fácil visitar um conjunto fácil de fugir e fácil de visitar. Exatamente, Erton, exatamente. Tem a ver com revasir, exatamente. Tem a ver com isso. Ok. Então, por que estou contando tudo isso? Vamos ver. agora vou falar sobre mais um modelo, nós estamos convergindo, passeio, aleatório, opa, aleatório, no toro, ou no toro. O que é o toro? Então, acho que o teto falou sobre isso, então, o toro, você pode imaginar uma caixa digamos de tamanho N zona como eu vou escrever N ok, N zona e passeio o toro no toro é o seguinte, então, passeio o toro usual, então, tem um certo comportamento errático, não tem uma tendência, quando visitar a borna, não pula para a direita, mas, basicamente, quando pula para a direita, vai entrar aqui, e quando vai visitar esse ponto aqui, basicamente, não pode pular para cima, porque vai sair desse conjunto, então, quando pula para cima, vai reentrar aqui, então, isso seria o passeio aleatório nesse toro, que nunca vai deixar o toro, mas, basicamente, tem uma colisão de borda, como você disse, periódica, para você dar, é, mais ou menos claro o modelo, passeio o toro no toro, exatamente, exatamente, é Pac-Man, basicamente, é Pac-Man, ok, ah, beleza, beleza, então, ele já fez todo esse trabalho, exatamente, então, agora, de novo, por esse, vamos, agora, vai ser esse passeio todo, vai ser Pac-Man, no toro, onde, no toro, que nós vamos chamar de, T, N, de D, é, essa é a notação para o toro, é, onde, esse zero, é o que nós chamamos de, distribuição uniforme, uniforme, e T, N, de D, o que significa isso, geralmente, normalmente, nós começamos, o passeio todo, no ponto zero, né, agora, nesse modelo, eu quero, que cada ponto do toro, tenha a mesma chance, de ser o ponto inicial, do passeio todo, né, isso significa isso, né, então, cada ponto poderia ser, um ponto inicial, né, com a mesma chance, agora, temos um teorema, né, de 2008, 2008, que diz o seguinte, quando, N, vai, para, infinito, a probabilidade, que, esse conjunto aqui, esse zero, esse U, até, esse U, vezes, N, elevado a D, tem, uma interseção vazia, como o nosso conjunto A, isso, exponencial, de menos, U, capa, U, capacidade de A, né, aqui, U, é um número positivo, né, isso vale, para todos os, subconjuntos de ZD, com tamanho, né, beleza, então, o que nós temos aqui, aqui nós temos todos os pontos visitados, do passeio do TOR, até o tempo que, esse número U, vezes, elevado a D, né, isso, volume, do passeio do TOR, nós já falamos sobre isso no início, né, e isso diz agora, que a probabilidade de evitar, esse conjunto A, igual a isso aqui, exponencial, é de menos 1 capacidade de A, que faz sentido, porque, eu expliquei, quando a capacidade é grande, significa que é fácil visitar o conjunto, quando a capacidade é grande, tem menos aqui, exponencial disso é bem pequeno, né, então, isso é bem pequeno, a probabilidade é bem pequena, que faz sentido, porque se é fácil visitar A, é difícil evitar A, então, isso faz sentido. Então, tem uma observação aqui, que é bem chave, esse tempo, nós olhamos o passeio do TOR, até esse tempo aqui, depois, enviamos N para infinito, mas aqui nós temos N elevado a D, o touro aqui, os lados do touro, tem tamanho N, né, voltando, para o queijo suíço, eu mudei um pouco, a notação, que o queijo suíço, nós estudamos um trabalho zero, Nzinho, né, e eu disse que o queijo suíço, fica em uma bola com um raio, N elevado a 1 sobre D, né, então, A no ato tempo N, vai ficar em uma bola desse raio aqui, e aqui, basicamente, a mesma coisa, aqui nós vamos ato tempo N elevado a D, e nós estamos considerando um touro de tamanho N, então, a relação aqui é igual, então, nós digamos, talvez moramos na mesma escala, né, então, aqui a escala, e também N elevado a 1 sobre D, na mesma escala, como no queijo suíço, né, e como isso tem a ver com a probabilidade de evitar um certo conjunto, faz sentido de pensar um pouco mais sobre esse modelo, e tentar ver se isso tem uma relação com o queijo suíço, então, aqui nós temos esse parâmetro U, né, quando U é bem grande, quando U é bem grande, isso vai ser bem pequeno, e vai ser muito difícil evitar esse conjunto A, se U é bem pequeno, se U é bem pequeno, esse exponencial é grande, então, vai ser mais fácil de evitar, evitar esse conjunto A. Tem um curso começando logo. então, o que poderia ser esse U no contexto do queijo suíço? Vai ser essa função FI aqui, né, eu expliquei aqui para B, bem pequeno, a função FI provavelmente tem esse perfil aqui, né, então a ideia basicamente que se isso fosse o ponto zero, a ideia fosse que o passador provavelmente vai ficar muito tempo perto do ponto zero, e depois vai evitar os outros pontos. então eu vou agora escrever a conjectura, que nós já pedimos, provamos parcialmente, e depois vou terminar. Essa é uma conjectura, que acho que nós estamos na metade, de mostrar essa conjectura, espero que no próximo ano vamos terminar, então seja FI uma solução de mínimo o meu integral isso aqui, sobre essas condições que eu escrevi aqui, então para todos os subconjuntos A, que são finitos, nós achamos que o limite da probabilidade que, ok, nós não precisamos entender tudo aqui, vamos dizer assim, x vezes n, levado a 1 sobre d, isso é um certo conjunto, que isso não faz parte dos pontos visitados pelo passeio Arturo, que o número de pontos menor do alto do que B, vezes n, sobre essa probabilidade, que a probabilidade do número visitado é menor do que B, vezes n, nós achamos que esse limite aqui, isso que é uma certa integral exponencial menos capacidade de A, FI ao quadrado, X menos Y, vezes FI de Y, não, vamos fazer assim, FI de Y de Y dividido pela integral da função FI. Então, isso é a conjetura que nós tentamos mostrar. É, mas se vocês olham aqui com cuidado, então, quando vocês têm um modelo que se comporta assim, esse modelo se chama random interlacements, ou interlastamentos aleatórios. Então, aqui, nós temos algo bem similar, não, então, isso realmente parece como esse tipo random interlacements, mas, em vez de um parâmetro U, você tem uma certa função. E a ideia é a seguinte, qual é a ideia aqui? Eu falei sobre esse queijo suíço, certo? Que o passeio-aturo vai ficar maior parte do tempo nessa bola com o raio n elevado 1 sobre D e vai visitar a maior parte dos pontos, mas vai deixar alguns buracos. Ó, o que vai acontecer? O passeio-aturo no nosso contexto vai começar no ponto zero, mas o que pode acontecer é que no início da vida do passeio-aturo, faz o que o passeio-aturo quer fazer, certo? não vai seguir essa estratégia do queijo suíço, mas vai andar, 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 mas a partir de um certo momento vai fazer essa estratégia do queijo suíço. Então, o que eu quero dizer com isso, que o centro do queijo suíço não precisa de um ponto zero. Isso vai ser um certo ponto Y que é um ponto aleatório. então vai dar para esse ponto Y e depois vai começar com a estrategia do queijo suíço. E essa integral aqui com respeito a Y, basicamente escolha o ponto Y onde o passeio-aturo está fazendo essa estrategia do queijo suíço. vocês podem ver onde o fio de Y bem grande é muito provável que o passeio-aturo vai ficar, vai fazer essa estrategia do queijo suíço. Onde o fio de Y bem pequeno é menos provável. Isso basicamente é o que essa fórmula tenta dizer. Escolher esse ponto Y vai basicamente fazer esse random delacement mas como uma função em vez de um parâmetro constante. Isso mais ou menos é ideal. algumas coisas não sabemos sobre isso mas acho que isso talvez é um bom ponto para parar aqui.